Vê suas chamas, abre e sai Os mais fracos, abre e sai Sem que vá ser exemplo Um pilar é mostrar que Temos tudo, tudo pra vencer Temos tudo, tudo pra lutar Força para nos proteger Ser luz de qualquer lugar Agora é quem vem me salvar Sangue nos olhos não dá pra respirar O peso do meu corpo eu não vou suportar Mesmo na tristeza a vida continua e se eu falhar Foco a crescer então eu vou treinar Como se minha alma pudesse rasgar Vá melhor, obrigado, levo vocês em minhas lutas Nada vai me impedir E nada vai me impedir As chamas que apagaram na minha frente Você é meu peito e me ajudou Chuva cai dos olhos da minha gente Chuva cai e o sol me levantou Tenho medo mas é uma promessa Tenho força e já te perguntou Vou matar moção, eu vou, vou Vou salvar minha mãe, eu vou, vou Para todas as serpentes que já sejam nessa lama Faram o amor destruído por o mal que nos engana E as pedras que lamentam e são firmes nessa dança As flores permanecem, isso sou uma esperança Os raios iluminam esse céu e me encantam Sabem que mesmos as férias seguem firme enquanto canto Eu não vou falhar, nem que eu saia do caminho Os pilares voam ao ar Obrigado, Tamayo Sol já não queima mais Sol na pontada, minha espada traz Finalmente o começo de uma ira de paz Obrigado, amigo Sol que ilumina, faz-se maior que essas minhas dores, pai Eu me sinto filho do sol Eu me sinto filho do sol Feche a luz, céu azul em mim Eu me sinto filho do sol Eu me sinto filho do sol Feche a luz, céu azul em mim Eu me sinto filho do sol Veja o sol